MÚSICA 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 Dois gaios do PSV e do Zouval em primeiro Vamos só ver aqui também As Champions e já estou a andar demais As Champions é aqui em cima Vamos ver as Champions Em que lugar é que nós estamos Entro sempre no playoff Que nunca leio, faz grupos Como podem ver, estamos em primeiro lugar Três pontos à frente da Fiorentina O melhor marcador da competição É Arda Turan Com quatro golos E o melhor assistente É Wesley Schneider Draxler e Zuzac Ainda temos ali o nosso Ainaldo e o nosso Aniema Mas não estou muito bem posicionado Só tenho uma cada um Vamos fazer o jogo com arsenal Tentar mudar estas estatísticas Como não se lembram, o último jogo com arsenal Foi muito complicado, muito mesmo A tática vai manter-se assim Vamos com estes jogadores Depende, quer dizer, da condição deles Vamos aqui ver O Talisca tem uma forma Portanto vai ser o Talisca E este menino Vai entrar para aqui O Illsmark E para aqui vai entrar O Luke de Jong Que já não joga há algum tempo Também vou meter o Bacali Que tem estado de uma forma maravilhosa No lugar do Narsing Portanto vamos jogar assim pessoal Jogo com o Arsenal Dificílimo Temos de tentar vencer Estamos em casa Empatamos os dois fora Portanto temos praticamente A obrigação de ganhar em casa E pessoal se ganhamos aqui Quase de certeza que estamos Na próxima fase Da Liga dos Campeões Portanto Estamos aqui no nosso estádio Como é que se chama o nosso estádio É o Conamey Stadium Que é aquele nome muito verdadeiro Que é o estádio Pai de 300 equipas Aqui no PES Mas enfim Não tenho as licenças Que se lixo Rola a bola Para a nossa equipa A equipa do Arsenal Já está a dominar Mas a do PSV Não se está a deixar inferiorizar Deguchi Muito bem Jethro Willems Jethro Willems Com a boa bola Para o Luke de Jong Luke de Jong Grande defesa do Chesney Muito bem O guarda-redes Polaco do Arsenal A fazer uma boa intervenção A este remato De Luke de Jong A notar bem Aquele grande passo De Jethro Willems Bem Aquele passo Era meio golo Vamos lá Para a Mesutosa Muito bem Na áreas Tem remato Grande corte Do número 10 Do Do Arsenal Podia ter dado em golo Este remato Mas este corte Quase que traía Chesney Que Que viu Uma bola difícil Agora Depey Já cruzou Para as mãos de Chesney Seguríssimo Guarda-redes Polaco Este árbitro Também Ninguém pode tocar Nas meninas Olha vai dar amarelo Não pode Enfim Cartão amarelo Para Santiago Arias O ex-jogador De Sporting Ele vai cartão amarelo Não me parece uma falta passiva De tanto Mas o árbitro Entende Que deverá ser amarelo Ali o Elbeck marca Era o único jogador O Willy Walcott Era o único jogador Que estava na área Nós chegamos para aí Sete jogadores na área Mas o Elbeck consegue Marcar a mesma Muito mal aqui A nossa defensiva Muita gente E acaba por ganhar o Elbeck Só é de 100 hipóteses 1 a 0 Para o Arsenal Mal para nós Mas também É uma partida difícil Portanto Não posso culpar Muito a equipa Vamos lá E acaba a primeira parte pessoal Estamos a perder em casa Com o Arsenal Estamos a jogar bem Apesar de estarmos a perder O futebol praticado Não está a ser Está a ser bom até É pena É estarmos a perder Estamos com o mesmo número De posse de bola O mesmo número de remates Eles têm mais um à baliza E têm mais um golo Que é o que basicamente Interessa Outras vezes a fazer Vai ser Maier E vai entrar Narcinho E vocês ainda não perceberam bem Porquê Vou meter o depoio aqui Narcinho aqui E Bacali na esquerda Avançar mais a equipa Tentar ir para um empate Porque este resultado Não nos é favorável E temos que alterar Vamos lá Bola Mas seguríssimo Jeter o Elbeck Antecipar-se muito bem A bola para Bacali Olha o rapaz Muito bem com a simulação Tem muito espaço Vai chutar Já chutou Este Bacali Meu Deus Perigosíssimo Este rapaz Perigosíssimo A bola passa muito perto Mas muito Muito perto Da baliza De Chesney Ui Fora de jogo Bem me parecia Um bocado Numa posição Um bocado Uma posição Muito boa Mas Ui Não está fora de jogo Não está fora de jogo Má decisão Do árbitro Da partida Do árbitro auxiliar Não está fora de jogo Da EPI E podia ter resultado Aqui uma jogada perigosa Mas por influência Do árbitro assistente Não deu Agora é continuar A esforçar Vamos lá Ganhámos bem O canto Agora temos Memphis De EPI Para o bater Já cruzou Para o meio Insiste Elesmarque Corra mate Estamos a ter Muito azar Que perigo Elesmarque Meu Deus A bola passa Muito perto Da baliza De Chesney Estamos a ter azar O jogo já podia Bem estar empatado Mas enfim Tem uma equipa forte E estamos a ter O nosso azar Olha agora O Arnaldo a recuperar Tem a bola Remate E a bola sai ao lado Isto é impossível Agora estamos a ter Azar a mais A bola está sempre a sair Ali perto Isto já Já é praticamente inexplicável Grande passo para Bakali Zakaria Bakali Que remate Meu Deus Penso que Chesney Faz uma intervenção Aqui também Grande remate Bakali E é mesmo Chesney Quem acaba por tocar Pela última vez na bola Canto novamente Para a nossa equipa Já batido por depo Para o miolo Não resulta em nada Grande passo Que digam Que para Bruma Mas não chega Estamos a sufocar O arsenal Nesta segunda parte Meu Deus Muito bem Muito bem Muito bem Ui Olha agora Daniel Elbeck Olha agora Daniel Elbeck Olha agora Daniel Elbeck Grande corte Rekic Boa bola Boa bola Ui que defesa De Chesney Meu Deus Chesney está a ser Uma muralha Hoje Ali naquela baliza Mais um canto Para a nossa equipa Há que tentar Há que tentar Há que tentar Depois já batiu Bola para Narsing Passa tão perto Meu Deus O arsenal está a ser Sufocado Nesta segunda parte Sufocado Não está a ter Não está a conseguir Fazer perigo E a nossa equipa Está a pressioná-los Por completo Só falta mesmo o gol Grande passo Para Bakali Ei Não é falta Não é falta Não acredito Ai meu Deus Ui grande bola Para Daniel Elbeck Ui Daniel Elbeck Jogar para Filipe Melo Mas Ei meu Deus Que azelhice O Zoet Injusto Injusto Aqui o segundo golo Azelhice Da nossa defesa A bola está ali Tão perto Como é que o Zoet Não agarra aquela bola Muito mal A nossa defesa E Injusto Primeiro aqui E aqui Como é que Não ganha aqui a bola Ele fica a olhar Simplesmente Muito mal aqui Zoet Muito mal Zoet Ainda havia tempo Pouco mas havia Ainda podíamos fazer Uma jogada de perigo Mas Zoet Basicamente a dizer-nos Que mesmo que a gente Essa jogada de perigo Já não empatámos E pronto Enfim Estamos a perder 2-0 Amarelo para Aaron Ramsey Depois deste trabalho Acabámos por sofrer Mais um golo Que acaba Completamente Com as hipóteses De nós ainda Virmos a empatar Hoje E pessoal Acabá a partida Aqui no nosso estádio Perdemos 2-0 Com o Arsenal Este resultado Não diz O que se Não Não reflete O que se passou Nesta partida Fomos Na segunda parte Principalmente Fomos muito superiores A este Arsenal Mas muito 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 Superiores A este Arsenal Até me admiro A ser o Vertonghen O homem de jogo Para mim O meu homem de jogo Foi Chesney Apesar de ter a mesma Classificação que o Vertonghen A grande exibição de Chesney Foi ele que nos impediu De fazer o resultado Que desejávamos Isto põe as contas Do grupo Mais complicadas Mas temos sorte Que a Fiorentina Empatou com o Santetien O que Quer dizer que Como podem ver Nós estamos com 7 pontos O Arsenal com 6 A Fiorentina com 5 E o Santetien com 2 Está tudo em aberto Para esta Liga dos Campeões Complicadíssimo Esta fase de grupos Temos agora Equipe Mas é para o jogo Com o Heracles Almeiro Vou dar um corte Não é com o Heracles Almeiro Nada É com o Excelsior Vou dar um corte E já vou Ok pessoal Hoje vamos jogar assim Zoet Isimamirão Reykik Arias Willems Ilsmark Maier Waniama Locadia Taliska E Depey Vai ser um jogo Difícil Não Não é muito difícil Mas todos os jogos Neste PES São difíceis O último jogo Foi muito injusto Muito injusto Vamos ver se Devolvemos alguma Da justiça A nossa equipa Tem que ser consolada E merece aqui a vitória Pelo menos Por causa do azar Que teve no último jogo A bola Não queria entrar E depois estava lá o Chesney Aquela muralha Mas enfim Rola a bola Para a nossa equipa Bem Muito forte Taliska Tem um remate Grande defesa Do Coutinho Ganha Bem eles marcam Bola para Taliska Taliska Tem um remate Já está Anderson Taliska 1 a 0 Oitavo golo Na liga deste menino Número 13 Da nossa equipa Anderson Taliska Com o remate Quinhão Bola lá para dentro Eu bem que podia ter dado A Locadia Mas não sentia necessidade Aqui muito bem Taliska A deixar para trás Dois jogadores Um jogador Neste caso E com um grande remate A meter lá para dentro Precisávamos de uns gols Assim Contra o Arsenal Mas eles não vieram Também não jogou Taliska Também está bem má forma Portanto Vamos lá Estamos a vencer um 0 E é importante Para nos aproximarmos De corrida ao título Vamos lá Lá vai a Locadia Ui bola para a Arias Arias tem de cruzar Já cruzou Bola para o Aniyama Gol Victor Aniyama Golaço Muito bem aqui a Locadia Com muita calma À espera de Arias Viu este rapaz aqui a subir Meteu a bola em Arias Arias dá um sprint Tira ao cruzamento Bola mais para o segundo poste O Aniyama ganha nas alturas E lá para dentro Sem hipóteses para Coutinho 2 a 0 Está sendo um jogo muito seguro Muito bem a nossa equipa Vamos lá Locadia Uma boa bola para Taliska O cabeceamento Ao poste Ah Não deu tempo para chutar Taliska Que grande jogada Taliska com o cabeceamento A bola vai ao poste Depois não deu para chutar Não deu tempo Sinceramente Muito bem nós aqui Estamos a fazer muito perigo E eu acho que isto não vai ficar Pelos 2 a 0 Vamos lá tentar marcar mais Ui grande passo Ui grande passo Olha agora o Excélsior Bola no poste Ui olha agora Corre remato Mas grande corte Penso que foi o corte de rei kick Até penso que nem foi uma defesa 18 Penso que foi mesmo um corte de rei kick Exatamente Grande corte de rei kick Zum Taliska Já está Apareceu uma moto Era por isso que eu estava a fazer Zum Zum Muito bem Taliska Bola para Adam Mayer Adam Mayer aqui A ver Taliska a desmarcar-se Bola no ar Grande passo em profundidade alto Bola para Taliska Basta dominar E rematar Dois toques para fazer um golo bolíssimo Dois toques para fazer o seu segundo golo 3 a 0 Para o PSV Ui Pum Juta Que golaço Victor Wanyama A bizarro tal como o Taliska 2 4 a 0 Dois golos de Wanyama Ele recebe a bola aqui no meio campo Tem o primeiro adversário Passa por ele Nem dá hipótese Chega perto da baliza Tira o ponto a pé canhão Lá para dentro Wanyama 4 a 0 pessoal O Italisca O Italisca O Italisca O Italisca Grande Coutinho Eles marca Eles o marca Já chutou Que estupidez Pá Queria experimentar Também tenho direito Não tenho pronto Também tenho direito e esquerdo É É o terceiro árbitro Uma marcada aqui Bola assim Pum Ui Meu Deus Meu Deus Que guarda-redes Parecia um peixe Fora da água Que remate de Talisca Eu estou meio doido De Depey Que livre Mais bem batido Quase que era golo Como podem ver Estamos a dominar muito Na posse de bola E nos remates à baliza Superiores Ao maior nível Nesta exibição Vou tirar a Locádia E vou meter O grande Bakali É um jogador Maravilhoso E merece A oportunidade Já agora Uma nota O Aniamas Tem feito Umas exibições Do Caraças A médio ofensivo Portanto se calhar A tática vai mudar Vou tirar o Maier E vou começar a jogar Aqueles marco Que até tem que gostar O Aniamas Pode ir para o Etric Passa para Maier Maier com o remate Já está 5 a 0 Adam Maier Grande jogada De O Aniamas Eu ia fazer o Atric Mas vi que isso já estava A ficar um bocado complicado Mais Portanto É Já Eu já podia ter estado Mas enfim Decidi dar a bola Adam Maier Com o remate 5 a 0 Muito fácil Esta partida Muito fácil O Excelsior é muito fraco Enfim 5 a 0 Uff Uff O Aniamas Ui Depois Já cruzou Meu Deus Ui Bola para o Van Verde E o chapéu Ainda não aprendi Ainda não aprendi Que se eu me saia Quarta-redes É chapéu Mas pronto 5 a 1 Para o Excelsior Nem o Nem esta equipa Dá tréguas Quando me saia Quarta-redes Isto é impossível Já já não se pode Ser guarda-redes Que é no que dá Enfim 5 a 1 Está mais que tranquilo Era escozado este gol Mas enfim Eu sou estúpido É o que dá Esta defesa é muito boa Foi Depey Para o lado Mayer muito bem Pode bisar Era o terceiro jogador A bisar hoje Canto para Depey Ui Muito bem Muito bem Nada Mayer Tem de estourar Coutinho Muito bem Pode ir para a rua Agora a Talisca E a Talisca vai para a rua Falta completamente estúpida Talisca vai para a rua Isto não é falta Meu Deus Dois amarelos De certa forma Um bocado injustos Mas enfim Talisca para a rua E vamos sentir falta dele No próximo jogo Para a Liga Que é que o go-ahead Eagles Mas pronto Enfim Vencemos 5-1 Uma vitória Confortável Muito confortável Não jogaram o suficiente Para não nos fazer frente Nem lá perto E Zimat Mirra Ao meio do jogo Locadia também em bom plano Temos também Claro O Aniyama E a Talisca Que para mim Devia ter uma nota melhor O problema é que fui expulso E por isso Não teve uma nota Tão boa Como a merecida Como podem ver pessoal Subimos Uma posição O Tevente Acaba por perder E nós Acabamos por vencer Ficamos a apenas 2 pontos Do Adul Danag E a 3 do Ajax E do Asi Alcomar Equipe 3 pontos Pode ser pouco Mas também pode ser muito Vamos aqui só ver Quem é que vai à seleção nacional Só para ter uma ideia Uma pequena ideia Dois jogadores Claramente o guardado Não é? E outro gajo qualquer Algum jogador E o Boljevich Para a seleção do Montenegro Portanto pessoal Espero que tenham curtido Vamos saber com quem é que vamos jogar Antes de eu me despedir Não é? Com bem Vamos jogar com o Go Ahead Eagles E com o sustento Etienne Para a Liga dos Campeões Portanto pessoal O que eu tinha a dizer é Espero que tenham curtido Se curtiram põe um like Se não curtiram põe um dislike Comentem o vídeo Que é muito importante Se são novos no canal Subscrevam Por favor Para acompanharem todos os vídeos do canal Passem no canal dos meus amigos Que é o pessoal que se esforça Bohemian Esforça-se de Tottil E muitas vezes não tenho O devido valor O devido valor O canal dele está na descrição E na box do canal Pessoal Partilhem o canal com os vossos amigos Que curtam deste tipo de jogos PS, CS, Mine Favnet at Freddy's FM Tudo o que eu jogo Ou que curtam simplesmente youtubers Partilhem E pessoal A única coisa que vos tenho a dizer é Tchau Zão